O SST é o seguinte, primeiro você vai fazer uma série convencional. O que é essa série convencional? Tradicional. Na tua velocidade que estás acostumado a fazer, com um peso que seja ali uma, duas repetições na reserva, entre 10 e 12 repetições, que pra ti ali, se eu não me engano, foi no 40. Esses pra ele aqui, 40 quilos, vai ser uma série convencional, aquela série que você vai fazer ali 10, 12 repetições, mas na verdade você faria ali 12, 14 repetições. Acabou essa sequência de repetições, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho de peso, é como se fosse um drop set, só que aí ele vai fazer o movimento excêntrico lento. 6 segundos, pode ser 4 a 6 segundos, mas eu quero que tu faça em 6 segundos, porque ele é bem avançado, então eu quero aproveitar o máximo da contração muscular dele. Só na excêntrica, provavelmente ele vai falhar em umas 3, provavelmente, eu acho, pelo que ele vem apresentando aqui, umas 3, 4 repetições ele vai falhar. Quando ele falhar na ação excêntrica, eu vou de novo manipular o peso, ele vai fazer o concêntrico lento. Aí eu vou te dar o bug na cabeça, porque a gente não está acostumado a fazer concêntrico lento, e é sim excêntrico lento. Depois que ele falhar no concêntrico, acabou? Não, porque sobrou uma outra ação muscular, que é a isométrica. Aí eu vou pedir pra ele fazer um ponto de isometria durante um período de tempo. Então eu já vou mostrar pra vocês aqui na prática, já direto ao ponto. Diego, série tradicional, tá? Sequência tradicional, 10 a 12 repetições, ok? Se tu vê que está muito leve, tu vai pra 12. Essa é a parte tradicional, a parte convencional do SST. Nessa variável tempo sob tensão, ok? Ótimo. Pode ver que a qualidade está diferente do que a gente tinha feito no REST PAUSE, porque o REST PAUSE visa mais intensidade em intervalos curtos. Aqui eu vou aproveitar a velocidade da ação muscular dele. É uma outra forma de fazer a variação. Quantas fez, Diego? 12. Ótimo. Agora o seguinte, sobe normal, foco na ação excêntrica do movimento. Sobe, devagar, 2, 3, 4, 5, 6. Sobe, Diego, boa. 2, 3, 4, 5, 6. Bora. 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma que dá, vai, 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 vai. Boa, ó. 4, 5, 6. Ele vai estar puxando e não vai conseguir, quer ver? Ó, ó, falhou. Acabou? Não acabou. Vou fazer mais uma reduçãozinha de peso aqui pra ele. Agora eu quero que ele faça foco na ação concêntrica do movimento. E já vai começar lento de baixo já, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Falta rápido. Boa. Tá vendo que é mais difícil de fazer? 3, 4, 5, 6. Vai, mais uma que dá. Tem força, tem força, tem força. 4, 5, 6. Vai falhar? Ó, falhou. Falhou, falhou, falhou. Acabou? Não. Temos ainda a ação isométrica do movimento. Diego, eu quero que você pare agora aqui, ó. 90 graus de flexão de cotovelo. Bora. Sem intervalo, tá vendo? Vamos lá. Segura, tá? Mantenha a respiração normal. Baixa esse ombro. Boa. E eu vou contar pra ele aqui, ó. Sobe. Tá vendo? Começa a desestabilizar o cotovelo. Ele vai começando a cansar. Ele vai começar a tremer um pouquinho. Quer ver, ó? Olha lá. Ó, desestabilidade do cotovelo. Olha aqui. Ó, respiração dele. Falhou. Pode parar que falhou. Acabou. Isso é uma série. Isso é uma série. Uma série onde eu manipulei o quê? A velocidade da ação muscular. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Peso que ele tá fazendo ali. 15 quilos. 15 quilogramas. E olha como que ele terminou esse método aqui. Por isso, mais uma vez, intensificar o treinamento não significa aumentar o peso. Não significa necessariamente aumentar o peso. Olha o que que tu fez, cara. Tu fez 15 quilos a isométrica. Mas o indivíduo avançado, ele não tá preocupado com isso aqui. Ele tá preocupado em manter a musculatura sob tensão. E ele teve um pump bem interessante, mesmo utilizando as intensidades relativas ao que são as contrações musculares dele. Então veja o estado que ele terminou o treino. Tá, beleza, Moacir. Mas é só isso aqui, acabou? Não, poderia fazer mais uma série se eu quisesse com o Diego. Se ele tá bem? Aí, vamos fazer mais uma pra finalizar legal? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Posso fazer o treino todo dessa forma? Posso. Não é muito indicado, mas posso fazer. Então tudo depende da sua habilidade como profissional de educação física. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.